Então vamos lá, vamos fazer um de flambagem Para quem perdeu a aula, vamos trabalhar com flambagem Para poder entender aqueles conceitos que eu tinha colocado para vocês sobre geometria Conhecendo a geometria, saber em qual região que pode estar ocorrendo a flambagem Que tipo de flambagem que pode ocorrer Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar, colocar aqui uma, começar a trabalhar com uma coluna Nessa coluna eu estou admitindo o seguinte Eu estou admitindo que ela vai estar presa na parte inferior Ela vai ter um comprimento ali de 4 metros Então aqui o comprimento real dela vai ser de 4 metros E eu quero aplicar uma carga ali na extremidade superior E sabendo que essa carga que eu vou estar aplicando aqui Que é uma carga P Ela vai ter uma limitação com relação a flambagem Vou pegar uma seção transversal aqui Primeiro vou fazer com uma seção maciça Circular Com um diâmetro de 40 milímetros Então seguindo aquele roteirinho que eu passei para vocês Eu não sei se vocês fizeram download ou não Mas é esse daqui Só para poder relembrar O que a gente vai ter que fazer é Conhecemos a seção transversal A geometria dela é conhecida Então o primeiro passo é calcular o momento de inércia Lembrando que flambagem Ela vai sempre ocorrer na região Ou naquela direção Onde o momento de inércia é mínimo Então nesse caso aqui Como é circular Tanto faz o momento de inércia em X Ou o momento de inércia em Y Ele vai ser mínimo E aqui eu vou calcular qual é esse momento de inércia Então para esse caso aqui O momento de inércia de uma seção circular Vai ser π Vezes o diâmetro a quarta Sobre 64 Então com esse diâmetro aí de 40 milímetros Eu vou obter o valor do momento de inércia Então 40 à quarta Vezes π Dividido por 64 Então ele vai dar um momento de inércia aí De 125,664 milímetros A quarta Depois disso Vamos calcular a área da seção transversal Seguindo o roteiro aqui A área da seção transversal Para uma seção circular Vai ser πd² Sobre 4 Então usando aí Uma mesma ideia 40 ao quadrado Dividido por 4 Vezes π Vai dar 1256,64 Então 1256,64 milímetros Quadrados É, se eu não errei nada nessa desgraça aí, né Só conferir para ver se eu fiz mesmo certo Porque eu posso ter feito alguma besteira aí Dividido por 4 Ou Não É 40 à quarta Dividido por 64 Vezes π 16 Tá certo Então os dois estão certos aí Tanto o momento de inércia quanto a área Então vamos lá Depois disso Vou calcular o raio de geração desse cara Então o raio de geração ele vai ser o que? Ele vai ser o momento de inércia mínimo Então eu vou ter a raiz quadrada Do momento de inércia mínimo Pela área Então vai ser 125,664 Dividido por 1 2 5,6 Ponto 64 Tirando a raiz disso Isso aí vai dar 10 Milímetros Vamos para o comprimento de flambagem Comprimento de flambagem De uma barra Engastada Ela vai ter um comprimento virtual aí Que é o comprimento efetivo de flambagem De duas vezes o comprimento Nessa tabelinha aqui Então Vamos para o comprimento efetivo De flambagem Que ele vai ser duas vezes o próprio comprimento real Então duas vezes L Não esquece que tem que procurar sempre qual é a condição que você está calculando Esse 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 Comprimento efetivo de flambagem Então Ela vai ser duas vezes quatro Então ela vai ser oito metros Que equivale a oito mil milímetros Eu sempre calculo usando milímetros Por quê? Na mecânica A dimensão mais utilizada aí É a parte do milímetro Justamente para facilitar na hora de calcular a tensão Quinto passo É o cálculo das belteis Então eu pego o comprimento de flambagem Eu vou calcular as belteis Como Comprimento efetivo de flambagem Dividido pelo raio mínimo de geração Que é o próprio raio mínimo que eu calculei lá em cima Então ele vai ser oito mil milímetros Dividido pelo raio mínimo que é dez Então eu vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui Ele vai me dar oitocentos Se eu for olhar aqui Eu teria que saber quem é o lambda limite Né? Então supondo que Eu tenho um aço Como sendo o material a ser utilizado aí Eu vou pegar aqui o aço mil e vinte O lambda limite é o que divide As duas regiões na flambagem Né? Então aqui para esse aço mil e vinte O valor típico dele é de cento e cinco Para lambda limite Como eu calculei deu oitocentos Então ele está acima do lambda limite Se ele está acima do lambda limite A tendência é o que? É trabalhar com uma flambagem elástica Tá? Então a ideia básica é fazer uma primeira comparação Para saber qual região que ele vai se situar Então se é uma flambagem elástica Eu vou calcular a carga crítica Para essa condição Utilizando aquela equação que está aqui embaixo Essa equação aqui P crítico é igual a P quadrado P quadrado Vezes o modo de la cidade Vezes o momento de inércia Dividido pelo comprimento efetivo de flambagem Ao quadrado Então nessa carga crítica aqui Nós vamos ter P quadrado O modo de la cidade do aço Ele é duzentos e dez gigas Vamos fazer duzentos e dez mil mega O momento de inércia que nós calculamos está lá em cima Que é cento e vinte e cinco Meia, meia, quatro milímetros a quarta Dividido pelo comprimento efetivo de flambagem Que é oito mil milímetros ao quadrado Então a título de cálculo A nossa carga crítica aqui Por se encontrar na região Acima do lambda limite Essa viga aí, essa coluna É tida como uma coluna longa Uma barra longa Então ali vai ficar P quadrado Então três vírgula quatorzezezezeis ao quadrado Vezes o modo de la cidade Que é duzentos e dez mil Vezes o momento de inércia mínimo Que nós calculamos ali Que é um, dois, cinco, meia, meia, quatro Vou dividir isso daí Por Oito mil Ao quadrado Então isso aí vai dar uma carga crítica De quatro mil e sessenta e nove ponto seis Quatro mil e sessenta e nove Ponto seis Newtons Nós estamos calculando tudo em Newton E se nós quisermos saber ali Qual que vai ser a tensão crítica Basta que Nós façamos O seguinte Tensão crítica Ela vai ser Pi quadrado e Sobre O índice de esbeuteis ao quadrado Então Para esse caso aqui Vai ser Pi quadrado Vezes duzentos e dez mil Sobre O lambda quadrado Que nós acabamos de calcular Que é Oitocentos Ao quadrado Então Duzentos e dez mil Dividido por Oitocentos ao quadrado Vezes O pi Ao quadrado Isso aí vai dar Uma tensão crítica Baixinha Será que é isso? Duzentos e dez mil Vezes Três ponto quatorze Dezesseis Ao quadrado Dividido por Oitocentos Ao quadrado Então ele está dando Uma tensão crítica ali De Três ponto Vinte Opa Três ponto Vinte e três Oito cinco Mega Pascal É A tendência É o que? A medida que você passa Do lambda limite A tendência é Tua tensão ficar o que? Cada vez menor Na ocorrência Da flambagem Elástica Então você não pode Aplicar uma carga Muito grande Por exemplo Porque você sabe Que essa viga Ou essa coluna Que você está Colocando essa carga Ela vai romper Por se encontrar Numa região O que? Numa região Que está acima Da região do lambda limite Tá bom? Então isso aqui Foi só uma introdução Para quem Não viu A primeira aula De flambagem Para justamente A gente poder Estudar Quando for Fazer a prova Dessa Desse conteúdo Não esquece De fazer o download Que eu deixei Disponível Para vocês Para vocês Poderem utilizar Essa tabela Esse roteiro Que vocês vão Usar No dia da prova Tá legal? Então mais tarde Eu volto aí Tchau